E aí, bacanas imagens, né? Super bem montado aqui o estúdio. É o estúdio que se fala de depilação, Rafaela, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo bem, gente? Não, é um centro de depilação. Centro de depilação, centro de depilação parece um estúdio de depilação, como aqueles estúdios de tatuagem que você entra nas cabines, faz a sua tatuagem, tudo organizadinho, muito bacana o seu centro de depilação, é uma franquia muito conhecida, né? É uma franquia nacional, né? Conhecida nacionalmente, nós já estamos na região, tem mais de oito anos, estamos em Barra Mansa, Volta Redonda, em Resende a loja tem quatro anos, né? A loja tá caminhando. Hoje vocês trabalham com cera e a egípcia que as pessoas viram ou vão ver agora, que é aquela coalinha, né? Isso, hoje em dia a gente trabalha bastante com a linha, fazemos sobrancelha, axila, bulso, rosto todo, entendeu? E pras mulheres que usam ácido, né? Que não pode estar usando cera, é bem interessante. Bacana. E os planos? Eu vi que tem bonificação, né? A pessoa vai fazer a depilação, ela ganha um tipo de ponto de acordo com o valor pago e ela vai acumulando esses pontos e ganha brindes, como é que é? Isso, a cliente chega, a primeira vez ela vai ganhar um cartão que a gente chama de cartão bônus, é um cartão fidelidade, mais conhecido, né? Então, toda vez que ela vier, ela vai ganhar uma pontuação nesse cartão e depois ela vem e troca por serviço grátis, entendeu? Bacana. E lembrando também, gente, a primeira vez que você vier para a Companhia do Pelo, você vai ganhar 20% de desconto. Cara, muito legal. Rafaela, obrigado por receber a equipe do Top Sul, a gente gosta de mostrar tudo que é top e tudo que é top é seu e obrigado por receber a gente. Obrigada a vocês, prazer. Até a próxima, vamos mostrar. Vai ter homem se depilando aí para a gente encerrar, mostrando? Sim, vai sim. Então vamos lá, vamos nessa, galera. Até mais.